Câmara aprova projeto para descarte ambientalmente adequado de lâmpadas, pilhas e baterias. Justiça nega a recondução do ex-mediador José Alversino Ferreira ao cargo. Parlamentários rejeitam veto do prefeito em projetos sobre bolsas de estudo para servidores da educação. Legislativo promove palestras sobre liderança feminina no Dia Internacional da Mulher. 7 de março de 2016, o Jornal da Câmara já está começando. Boa noite. O Dia Internacional da Mulher vai ter um evento voltado para as servidoras públicas municipais de Itajaí. A palestra Liderança Feminina. O Empoderamento da Mulher no Século XXI, ministrada pela professora Keila Martins, vai ser amanhã, dia 8, a 1h30 da tarde na Câmara de Vereadores. O evento é uma promoção do Legislativo com o apoio da FEAP. Os parlamentares derrubaram na sessão de quinta-feira o veto do prefeito ao projeto de lei ordinária 107-2015, proposto pela vereadora Dulce Maria Amaral. O projeto amplia o número de instituições nas quais os servidores da Secretaria Municipal de Educação podem cursar mestrado ou doutorado com possibilidade de afastamento do trabalho e direito à remuneração ou bolsa de estudo de 50%. O veto recebeu 16 votos contrários e duas abstenções. A vereadora comentou o resultado da votação. Eu até entendo em partes o Executivo, mas já que o próprio Executivo não observou da necessidade da mudança, da alteração da lei, eu quanto vereador e um conhecimento mais aproximado da educação, como sou, fiz a emenda, lutando e orientando os senhores vereadores de forma clara. Em momento algum eu tive medo ou quis fazer pressão nos vereadores. A emenda vai trazer uma conquista muito grande para a educação, porque trata-se de ampliar, não dá para aceitar 18 universidades no estado de Santa Catarina é que tem o direito de oferecer esse serviço onde o professor tem que se sujeitar a pagar 1.200, 1.500 reais. Isso gera custos para o governo? Na minha opinião não gera, porque a partir do momento que um funcionário for fazer uma pós-graduação numa universidade que cobra 600 reais, 300 reais o município vai pagar, outros 300 é o profissional. em 1.500 reais, quantos profissionais ele consegue atender? Então, certeza absoluta, na minha opinião, que isso não vai gerar custos, não vai de forma alguma. Os professores têm que bater palma, tem uma facilidade oferecida agora a eles, um incentivo que o Plano Municipal de Educação hoje traz para o município e eu penso que é isso aí, é o serviço do vereador buscar, orientar, inclusive fazer afrontas ao governo quando necessário. A Câmara de Vereadores de Itajé aprovou na semana passada o projeto de lei ordinária 3 barra 2016 de autoria do Executivo Municipal. O PLO dispõe sobre o recebimento e a destinação ambientalmente adequada de lâmpadas, pilhas e baterias. Os parlamentares discutiram e aprovaram o projeto de lei ordinária 3 de 2016 de autoria do Executivo Municipal. Foram 18 votos favoráveis em primeira e em segunda votação. O texto, que segue para a sanção do prefeito, dispõe sobre o recebimento e a destinação final ambientalmente adequada de lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, além de pilhas e baterias de telefone celular, automotivas e de embarcações que contenham metais pesados. O projeto obriga os estabelecimentos que comercializam estes produtos a instalarem recipientes para receber os materiais descartados pelo consumidor. O texto estabelece ainda, como responsabilidade dos comerciantes, o encaminhamento para o descarte ambientalmente adequado. O vereador Dedé votou favorável ao projeto, mas afirmou que está preocupado com o prazo para a adaptação dos comerciantes à nova lei. Esse processo vem atender ao que já prevê a lei do resíduo de soldo, a lei de 12.305, uma lei federal, que já prevê a logística reversa de todo esse material. O Itajaí estava muito atrasado, em sentido de existir uma legislação em 2008, mas com bastante falha, e a gente espera que a lei seja bem compreendida e bem executada, de fato. A minha única preocupação é o prazo de adaptação dos comerciantes, que ela vai ser promulgada a partir de 45 dias, ela passa a valer, e eu vejo que a FAMAI peca na questão de educação e principalmente conscientização. Eu não sei se em 45 dias a FAMAI conseguirá conscientizar os comerciantes, que são muitos de nossa cidade, a se adaptarem e se adequarem a essa lei. Eu acho que é isso que a gente precisa discutir, e a FAMAI tem que estar muito bem estruturada e mudar a sua concepção lá, da sua parte de educação ambiental, para que leve aos comerciantes a boa informação e as pessoas se adequam. Senão não tem sentido nós aprovarmos a lei aqui. Os estabelecimentos comerciais que estiverem em desacordo com a lei podem receber advertência com prazo de 10 dias para regularização. Em caso de descumprimento, a multa é equivalente a até 37 unidades fiscais do município, proporcional ao dano causado. Se ocorrer reincidência, vai ser aplicada multa em dobro. E você vai ver em instantes, Justiça nega a recondução do ex-vereador José Alversino Ferreira ao cargo. É depois do intervalo aqui no Jornal da Câmara. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. O Poder Judiciário de Santa Catarina reconheceu a legalidade dos procedimentos tomados pela Câmara de Itajaí por meio da mesa diretora, que levaram à perda de mandato do ex-vereador José Alversino Ferreira, do PP. O ex-parlamentar, que perdeu o mandato em dezembro de 2015, depois de ficar mais de 121 dias afastado do Legislativo, teve pedido de recondução ao cargo negado pela juíza da Vara da Fazenda Pública da comarca de Itajaí, Manoel Brasil Soldati. O ato da mesa que determinou a perda de mandato foi baseado na Constituição Federal, no Regimento Interno da Casa e na Lei Orgânica do Município. O município alcançou 96% da previsão orçamentária para 2015. Mesmo assim, fechou as contas com superávit de quase 86 milhões de reais. O resultado faz parte da avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2015 e foi apresentado em audiência pública na Câmara de Vereadores. A crise econômica influenciou no resultado orçamentário do município em 2015. A receita total foi de 1 bilhão 148 milhões de reais. O valor é mais de 95% do previsto. Aproximadamente 50 milhões de reais deixaram de entrar nos cofres do município. Um dos fatores que influenciaram nas contas foi a redução nos repasses federais e estaduais. Apesar do resultado estar abaixo do esperado, houve superávit orçamentário de 85 milhões de reais. Isso devido às medidas de cortes no orçamento, que fizeram o total das despesas ficarem 1 bilhão e 63 milhões de reais. A parte tributária do município teve um incremento bom e uma arrecadação boa. Tivemos um pouco de dificuldade em relação ao repasso do governo federal, que realmente caiu significativamente, e também do governo do estado, que também caiu um pouco. Mas não conseguimos atingir a meta orçada de 1 bilhão e 197 milhões, mas conseguimos chegar a 1 bilhão e 148 milhões. A expectativa é grande em relação à economia para o ano de 2016. A gente tem escutado vários economistas falando que a crise, na verdade, esse ano, tende a piorar um pouquinho. Talvez ela comece a se estabelecer em 2017. Então, é tudo especulação, tudo expectativa. Esperamos que Itajé continue correspondendo à sua receita interna para tentar compensar o que vem de retorno do governo federal e estadual. O caminhão do programa Catatreco, da Secretaria de Obras, continua nesta semana percorrendo as ruas do bairro São Vicente. O objetivo é ajudar no combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a chikungunha e o zika vírus. Desde que iniciou as atividades, o caminhão já recolheu mais de 20 toneladas de móveis eletrodomésticos e eletroeletrônicos, descartados pela população de Itajaí. Desde fevereiro, ele anda a cata de móveis velhos e de todo tipo de restos de materiais e até de aparelhos eletroeletrônicos, como televisão. Tudo isso, se não fosse recolhido, ficaria na calçada ou em terrenos baldios, acumulando água e servindo de criadouro para o mosquito transmissor da dengue, chikungunha e zika vírus. Para muitos moradores de Itajaí, essa é uma oportunidade de se livrar das tranqueiras. Estava na minha garagem, ó, há muito tempo já. Cuidados contra o mosquito sempre, né? Com certeza, isso é de lei. O catatreco, andando pelas ruas de Itajaí, muitas delas difíceis de manobrar dentro dos bairros, em apenas uma semana, já recolheu mais de 20 toneladas de móveis e eletroeletrônicos. Depois que os trecos são recolhidos, eles vão para o pátio da Secretaria de Obras do município, que dá o destino apropriado para todo esse entulho. A grande procura da população e o excesso de materiais recolhidos já fazem a Secretaria de Obras de Itajaí pensar em expandir o programa catatreco. O caminhão já é um sucesso, eu acho que o programa deu certo, eu sempre tive esperança que ia dar certo, né? E hoje de manhã eu conversava com o nosso pessoal que realmente nós temos que pensar em ampliar o programa porque a demanda está sendo maior do que a gente esperava, principalmente nos primeiros dias de trabalho. O caminhão catatreco é uma alternativa para o descarte correto, custeado pelo poder público, mas a população, além de atender ao apelo do caminhão, também deve tratar de fazer o descarte certo, pois desde 2014, no auge do surto de dengue em Itajaí, a Câmara de Vereadores aprovou uma lei que pune quem deixa o entulho em terrenos baldios. Então, já que o poder público está custeando o descarte correto de móveis e eletrodomésticos inservíveis, atenda ao apelo do catatreco e leve para ele tudo o que possa se converter em criadouro do temido mosquito. Seja alguma coisa que queira descartar, o seu papel, geladeira, pernizor, guarda-ronda, traga-traga, não deixe na calçada. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você também pode assistir a esta edição pelo YouTube no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí. Uma excelente noite, até amanhã. E o Jornal da Câmara de Vereadores de Itajaí.